Hey pessoal eu sou o Renan e olha só eu tô aqui no Minecraft para falar sobre duas notícias bastante positivas para os jogadores A primeira é que hoje foi lançada a última versão da atualização do Nether que é a versão 1.16.5 Isso significa que agora vamos ter um caminho aberto para receber as novidades da versão 1.17 por meio das snapshots e versões betas Isso nos leva para a segunda informação bastante positiva, com esse caminho aberto provavelmente na próxima semana já vamos receber uma nova snapshot para o jogo O que vai significar a adição de alguma novidade da atualização das cavernas e pelo que eu tava vendo um desenvolvedor do Minecraft começou a postar algumas mensagens E ao que eu entendi, ao que eu pude perceber, pode ser uma adição na Deep Dark Caves Que é aquela caverna da escuridão profunda onde podemos encontrar o mob Warden Mas ele colocou um som que na boa parece ser uma outra criatura, inclusive ele falou que o som não era do Warden Então podemos ter a adição de uma nova criatura também naquela caverna misteriosa Mas bem, vamos conferir tudo isso agora, mas antes de iniciar eu recomendo que vocês confiram o nosso segundo canal de vídeos curtos O link está aqui na descrição, beleza? Então é isso aí pessoal, peço apenas o seu like aqui no início do vídeo e que você se inscreva no canal Pois agora o vídeo vai começar E bem pessoal, para iniciar vamos vir aqui no site oficial do Minecraft E eu vou falar de forma rápida sobre essa nova atualização Que eu já tinha falado nesses dias, mas aquela versão que foi lançada não foi a versão release Não foi a versão pronta ou a versão final e a de hoje é Mas essa atualização é bem estranha, porque não temos adição de nada E nem digamos que é a correção de nenhum bug que tem aquela lista que fala que foi corrigido Pelo contrário, foi corrigido uma coisa que está aqui, mas que não foi informado E eu acho que era uma coisa relacionada à segurança Vamos ler o texto, temos aqui a nova versão para Java que é 1.16.5 E vamos ler aqui Ele dá um feliz sexta-feira aqui no texto e temos aqui o texto Agora estamos lançando a 1.16.5 que corrige dois problemas críticos de estabilidade Não estamos divulgando mais informações sobre esses problemas no momento Para proteger os servidores que ainda não foram atualizados Galera, eu nunca tinha visto isso aqui no Minecraft Eles não, digamos que falarem sobre o problema O que parece ser uma coisa de segurança E vamos continuar o texto Esta versão é compatível com a rede 1.16.4 Isso significa que você não precisa atualizar seu jogo imediatamente para jogar em um servidor Atualizado No entanto, encorajamos todos os proprietários de servidor Atualizar o mais rápido possível para aplicar as correções de estabilidade E daqui, na próxima semana, pretendemos lançar o próximo instantâneo que é um snapshot Da atualização Cave Cliffs Update Então pessoal, olha só Eu vou falar sobre a atualização logo em seguida Mas é o seguinte Se você tem um servidor do Minecraft com a atualização passada O recomendável é atualizar para a versão 1.16.5 Eu não notei nenhum problema Mas se você notou algum problema Enfim, atualize Para realmente ficar livre de algum problema que venha acontecer Como eu falei, eu nunca vi eles não mencionando o problema que está acontecendo Então provavelmente é alguma coisa séria Então a recomendação é atualize Mas bem, agora vamos no Twitter Confirir as informações sobre essa próxima snapshot E bem pessoal, vamos novamente aqui conferir informações sobre a atualização das cavernas Que é uma coisa que muitas pessoas estavam aguardando E essas férias que a equipe teve deixou muitas pessoas ansiosas Mas finalmente vamos ter o retorno das snapshots Então vamos lá O jogo vai receber novas cavernas aqui como eu já falei ao longo de outros vídeos Eu sempre gosto de repetir essa questão Porque tem muita gente nova que chega no canal E ainda não entende do que se trata essa atualização Então bem, algumas cavernas já chegaram Mas ainda falta chegar A Lush Caves, que são as cavernas exuberantes Que também muitas pessoas estão aguardando E eu achava que poderia ser, digamos que a favorita para chegar E na realidade também é uma favorita para chegar na próxima semana Mas temos aqui a Deep Dark Caves Que é uma caverna que terá uma escuridão enorme E também será bastante profunda no Minecraft E também dentro dela vamos encontrar várias coisas interessantes Incluindo um novo mob que é o Warden Que será uma criatura bem assustadora E ok, ainda relacionado a essa caverna Deep Dark Caves Eu estou aqui no Twitter de um dos desenvolvedores do Minecraft Que é o KingB Dogs ou o Brandon Ele trabalha aqui na equipe do jogo E está trabalhando mais diretamente com o Warden E mais precisamente com a Deep Dark Caves Já que é um conjunto Mas beleza, ele começou a postar recentemente Algumas mensagens aqui Olha só, temos essa primeira mensagem Que parece que é um charada, um tipo de sinal Ele faz isso aqui com frequência Digamos que, para não dar, digamos que Uma pista tão direta sobre o que ele está falando Então ele dá aqui uma pista Depois ele fala aqui que é escuro e é profundo Enfim, ele continua dando umas dicas E depois ele fala que não é o Warden Porque quando se fala em caverna profunda E caverna escura Todo mundo está ligando logo ao Warden Mas não é esse o caso Daí ele postou, olha só Esse vídeo aqui Que na realidade não tem nenhuma imagem Mas tem um som E vamos conferir E como eu falei Ele disse que não era o Warden E é um som de uma criatura Que a gente vai conferir agora Aqui na boa Pode representar a adição De uma nova criatura no jogo Ou alguma coisa que se mexa no jogo Vamos prestar atenção Nisso agora E bom meus amigos Como vocês puderam ouvir Temos aqui um som bem curioso Que é como se fosse uma criatura Andando ou rastejando Ou encostando em algum local Numa possível caverna Quem sabe a Deep Dark Caves Podendo representar que Como ele falou Não é o Warden Podendo ser uma nova criatura Que vem chegar Para essa nova caverna Do Minecraft E como eu já falei Em outros vídeos Nem tudo que vai chegar Na atualização das cavernas Já apareceu Ou já foi anunciado Muitas surpresas Ainda vão chegar E essa pode ser uma das E pessoal Ainda falando sobre Dubidades Lembrando que Ainda vai acontecer Aquela migração de contas Que eu já falei Aqui no canal Inclusive Eu estou terminando A edição de um vídeo Para postar em breve Aqui no canal E tirar algumas dúvidas Que eu estou percebendo Que está sendo bem frequente Aqui nos comentários Então fica ligado No canal Que logo mais Eu vou postar um vídeo Sobre essa migração de contas Que muitas pessoas Estão com medo Mas não precisa ter medo Deu uma coisa simples E que vai dar Para fazer de uma forma Bem tranquila Mas bem pessoal Esse foi o vídeo Foi apenas um vídeo Informativo Bem rápido Aqui para vocês Ficarem cientes Sobre o que está acontecendo E sobre o que vai acontecer Nos próximos dias O fato é que Finalmente as snapshots Vão retornar Então vamos aguardar Para ter belas novidades Aqui no Minecraft Então é isso aí pessoal Se gostou do vídeo Deixe aquele like Se não é inscrito no canal Clique em inscrever-se E também ative o sininho Para receber as nossas atualizações Eu vou nessa Até o próximo vídeo Falou